Bora falar de Libertadores, vamos falar de Flamengo, tá? Flamengo viaja para o Chile para enfrentar a fraca equipe do Nublense e aí, não deu outra, né gente? Flamengo mais uma vez tropeça, tá? Ganhando por 1x0 com um gol de Gabigol, tá? O Flamengo cede o empate no final do jogo e quase perdeu, tá gente? Curta, comente, compartilhe, me siga vamos crescer junto aqui na plataforma, tá? Foi um jogo horroroso, tá? A torcida do Flamengo não merece passar pelo que está passando, pessoal há tempo o Flamengo vem capengando, tá? Ganhou alguma coisa assim? Ganhou com o JJ depois ganhou com o Rogério Senna também veio o Paulo Souza, que foi um desastre veio o auxiliado Guardiola, que vocês lembram muito bem foi outro desastre, tá? E aí, com a chegada do Dorival Júnior o Dorival fez o Flamengo voltar a vencer ganhou uma Libertadores com folga, tá? Mérito muito dos atletas e também do Dorival Júnior que somou muito dentro do Flamengo, tá? Ganhou uma Copa do Brasil e aí, o restante, todo mundo já sabe a sacanagem que fizeram com o Dorival mandaram embora por telefone, tá? Sem uma satisfação aplausível, né? Essa é a grande verdade e aí, trouxeram o argentino Jorge Sampaoli, tá? A preço de ouro, tá? Não quiseram se desculpar com o Dorival Júnior o Dorival sempre falou e sempre quis voltar ao Flamengo é notório que o Dorival somou muito para o crescimento do Flamengo principalmente em títulos são dois títulos muito importantes uma Libertadores e uma Copa do Brasil que classifica para a Sul-Americana enfim, o Dorival fez um excelente trabalho e prova disso é o que está acontecendo com o São Paulo de hoje São Paulo que desde que Dorival chegou não sabe o que é perder, tá? São dez jogos somando quatro empates e seis vitórias, tá? Enfim Flamengo pode perder a classificação para as oitavas de final da Libertadores faltam dois jogos, tá? Tem que vencer os dois tem que tirar uma diferença de cinco pontos cinco do líder Hassig, tá? Vai jogar no Maracanã a torcida com certeza vai vai apoiar como sempre apoiou o clube de regatas Flamengo a torcida do Flamengo é fanático é uma torcida fiel e vai lá sim fazer o seu papel mas também não se enganem vocês que são de outro clube assim como eu a torcida do Flamengo vai cobrar vai cobrar assim como a fiel cobra do Corinthians vai cobrar não vai ser um jogo fácil não pense que o Hassig vai perder de goleada enfim não pense vai ser um jogo muito difícil o Flamengo precisa vencer esses dois jogos e ainda torcer por uma série de combinações para quem sabe para quem sabe se classificar em segundo lugar tá? Flamengo muito mal jogou muito mal cedeu um empate poderia ter perdido Jorge Sampaoli tá mais perdido de que segue tiroteio tá? foi uma roubada trazer Jorge Sampaoli para o Flamengo essa é a grande verdade tá bom? salvações salvações Tchau 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 Amém.